Em que momento você veio pro Rio? Não, aí tá. Aí eu arrumei um segundo casamento. Esse foi o que você casou com um produtor musical, que é um dos maiores do Brasil, ou já foi? Não, 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 não. Esse daí era dono de colégio, até meio... E aí o cara, olha, eu quero porque quero, porque quero, porque quero um filho, 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 quero um filho. E eu não queria, né? Já tava com o trauma que eu tive, aquele relacionamento e tal. Aí tá, ficamos um ano namorando, era assim um amor. Só que eu tinha meu apartamento e ele tinha um dele. Era uma pessoa assim, tinha bastante dinheiro, me ajudava muito, entendeu? E aí chegou o momento, eu era apaixonada por ele, apesar da nossa diferença de idade era absurda. Entendeu? Mas eu era apaixonadíssima por ele. Até que eu fiquei grávida. Depois de um ano, ele me pediu esse filho, ah, porque eu quero, 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 eu fiquei grávida. E aí, os filhos dele surtaram, quando eu fiquei grávida. Nossa. E aí o que ele fez? Ele me obrigou a abortar. Ele pegava o remédio e fechava a minha boca. Nossa. Pra eu tomar, e eu fui obrigada a abortar. Fiz um aborto, logicamente, porque a criança, né? Se desfez toda, enfim. E aí, isso daí me mascou profundamente. Eu fiquei mesmo, paranoia mesmo, paranoia total. Quando eu comecei a sentir mais crises existenciais, que eu queria morrer e tal. Aí, foi quando eu cheguei, eu voltei pro meu pai, arrasada, né? Arrasadíssima. E aí, meu pai disse, tá vendo? Você faz tudo que vem na tua cabeça? Faz o que eu quero. Pô, você tem um primo que... Eu tinha um primo apaixonado por mim aqui no Rio. Um primo que te ama tanto. Vai lá, casa com ele. Sai disso aqui tudo. Aí, eu falei com a minha filha. Minha filha é pequenininha, né? Você acha? Dei pro Rio. Depois eu pego você. Ah, achou ótimo, mãe. Me via triste, chorando, né? Não. Aí, vim pro Rio pra casar. Quando eu cheguei aqui, não consegui casar. Lógico que não, imagina. A pessoa não tinha nada a ver comigo, entendeu? Entendi. Aí, não rolou. Não casei. E aí, eu falei, sabe de uma coisa? Eu tenho que ser eu, né? É. E aí, eu comecei a ter minha vida. Assim, meio que assim. Aí, foi a hora que eu acho que eu me libertei. E você já tava com sua idade? Aqui no Rio, eu acho... Eu tava com uns 20 anos. Uns 20 anos, já. 20 anos, é. Quando eu vim pra cá, eu tava com 19. Entendi. Entendi.